Então, às vezes você não precisa falar, né? É só prestar atenção, às vezes, quem tá do lado. A pessoa que sabe da história, a pessoa que vive com aquela pessoa, sacou? Que é o que, resumidamente, é o que fizeram agora nesse meme aí, né? A gente acorda às 5 horas da manhã, não sei o que, a pessoa... Oxi! É na reação da outra que pega a mentira. Ah, e vou com um furo. A maioria daqueles lá é mentira. Me mandaram vários e é mentira. Que é mentira o quê? Combinado? Combinado. A reação do pai... É, é combinado. Nossa! De todos que eu vi... Olha, de cada 10 que eu vejo, um é real. O resto tudo é... Vamos fazer, vamos fazer pra ganhar views aí e tal, entendeu? Ó, você vai ter que rir muito. Ó, você vai ficar indignado, tá? Aí você percebe. Porque se vocês forem ver agora, vocês vão ver que a reação, ou ela antecede, a pessoa tá segurando o riso, ou é atrasada. Ou ela já tá dentro da emoção, ou não é espontânea. Você percebe que tem um delayzinho, tem um atraso. Você tem filho, Ricardo? Não tenho. Ah, eles iam sofrer muito, né? É. Eu acho que sim. Pai, fui muito bem na escola. Não, mas olha que legal. Ó, é... Hum... Não, vou... Como é que é? Aquelas, né? Vou dormir na casa da minha amiga. É. Hum... Sei. Como é o nome da sua amiga? Vamos lá, Zanate. Começa a fazer pergunta a pedida. O olho aqui, ó. É, é. Porque, sabe o que acontece? A mentira, ela dá muito trabalho. A mentira dá muito mais trabalho de contar do que a verdade. Quer ver? Olha que interessante. É... Como é que sua mãe chamaria se não tivesse o nome dela? Maria. Ela não chama Maria? Não. Ela foi ligeira, essa menina. Essa daí tá... Marisa. Por isso que foi ligeiro. É. Porque foi o nome mais próximo que eu consegui pensar. É, mas você foi muito rápida. Normalmente a pessoa dá uma travada. Quando eu falo assim, qual é o nome da sua mãe se não fosse o nome que ela tem? A pessoa... Já pensei aqui rápido. É, mas vamos lá. Olha que legal. Então são quatro Qs. Eu preciso... É... O que aconteceu de fato? Se eu vou mentir. Ou o que vai acontecer de fato? Espera aí, calma. Quatro Qs. A mentira, ela gera... Quando você tá contando a mentira... Ah, ok. Ela gera quatro Qs. Tá. Na minha cabeça, consciente... Consciente, eu preciso... Primeiro, é... O que aconteceu de fato? O que aconteceu? O que eu vou falar? O que as pessoas estão reagindo quando eu tô contando essa história? E o que eu estou reagindo quando eu tô contando essa história? Você entendeu? Então, por exemplo, eu digo pra você que eu fui jogar bola. Mas na realidade, eu saí com os amigos. Aí eu tenho que contar pra você. Você vai falar pra mim, Ricardo, e aí? Você é minha esposa. Como é que foi o jogo lá? Então imagina, vamos lá. Então eu não fui jogar bola. Ah, eu quero ver essa ideia. Eu saí com os amigos, né? E aí, como é que vai ser a pergunta? Vamos ver se ela me pega ou... Depois eu vou dar uns truquezinhos de como você faz pra pegar o mentiroso. Então, agora imagina assim. Imagina que eu joguei bola de verdade. Beleza. Na primeira situação, eu joguei bola de verdade. Pergunta pra mim. E aí, meu amor, ganhou? Ganhei. Quantos gols você fez? Dois gols. Dois gols? Dois gols. E alguém se machucou? Aconteceu alguma coisa assim? Ninguém se machucou. O jogo acabou cedo? O jogo acabou cedo. É? Teve churrasco depois? Teve churrasquinho, como sempre, né? Tem que ter. E foi cansativo? Não. Tá feliz? Tô feliz. Ah, então tá bom, meu amor. Boa noite. Então, é normal. Agora, imagina que eu não fiz nada disso. Tá bom. E eu tenho que criar isso. Tá bom. Você tava no... Aonde? Você tava no bar? Tava no bar. Os amigos, ela odeia. Tá bom. Entendeu? Beleza. Então, imagina. A minha cabeça tá assim. Eu não fui jogar bola. Eu fui no bar. Eu tenho que criar uma história. Aí eu crio a história. Então, isso já me dá tensão. É. Porque eu preciso... O que ela vai me perguntar? Não sabe. Eu não sei. O que eu vou responder? Porque eu não fui jogar bola. E outra. Eu vou ficar olhando pra cara dela pra ver se ela tá desconfiando de mim ou não. E ao mesmo tempo, será que eu tô tremendo? Será que eu tô arregalado? Será que a boquinha aqui tá esquisita? Será que eu tô com cara de medo? Então, são quatro coisas ao mesmo tempo que eu tenho que pensar. E isso faz o quê? Gera emoção. Gera medo. Sim. Gera várias situações. Gera, às vezes, uma angústia. O meu corpo vai estar diferente do normal, porque quebra o meu padrão. Então, se eu sou uma pessoa que falo mexendo muito os braços, eu vou travar. Se eu sou uma pessoa que eu sou travado, eu vou me soltar. Não, o jogo foi bom. Imagina. Já viu como tem gente que me indica, né? Foi legal pra caramba. Qual meião você colocou primeiro? Ah, eu coloquei o meu, tá direita. Eu coloquei. Você entendeu? Eu tenho que criar. A pessoa, por exemplo, quando tá chegando em casa. Se ela é uma pessoa... É a quebra de padrão. É. Se ela é organizada... A Cris já tá lembrando de coisas. Se ela é organizada e ela aprontou e ela vai mentir, ela é organizada. Como é que ela chega? Normalmente, ela é desorganizada. Porque ela tá pensando tanto na mentira que ela vai soltar um negócio aqui, o outro ali, vai esquecendo. Se ela é desorganizada, ela fica... Ah, não, vou botar aqui. É tudo ao contrário. Se é uma pessoa que não fala muito, ela chega e fala, ô, teu trânsito tava demais, hein? Ô, tá esse trânsito aí, não sei o quê. Se é uma pessoa que reclama muito, ela chega calada. Normalmente, porque eu tô pensando nesses quatro Qs, a minha linha de base, a minha linha normal, tá tão saturada que eu acabo não fazendo o que é o tradicional. Sacaram isso? Eu mudo a minha base. Então, como é que eu pego o lance do jogar bola? Então, vamos fazer que foi ao contrário, né? Então, a Yasmin. Yasmin falou assim, não, eu fui pra academia. Mas, na realidade, ela foi beber lá com as amigas. As amigas que eu odiava, né? Tá bom. Mas é mais a história que ela vai contar que ela foi pra academia. Que ela foi pra academia. Tá bom. Mas ela não foi pra academia. Ela tá chegando em casa pensando, eu vou falar que eu vou pra academia. Aí eu cheguei assim, oi, Yasmin, tudo bem? Oi, tudo. Como é que foi a academia? Foi boa. Legal. Treinou bastante? Treinei. Bacana. E o que você treinou hoje? Treinei perna. Perna? Nossa, tá uma dor aqui na academia. Quantos quilos você tá fazendo hoje de perna? 60 quilos. Esse é um papo normal. Eu não pego 60 quilos de perna mesmo. Então, vamos lá. Olha que legal. Esse é um papo normal. Você quer pegar o mentiroso? Você faz assim, oi, Yasmin, tudo bem? Tudo, e você? Foi pra academia? Fui. Treinou bastante? Foi, treinei bastante. Sabe lá fora, naquela casinha de cachorro quente que tem na frente da academia, a dona Maria falou que ia levar uns crochês. Você sabe se ela levou? Sabe que eu não vi? Você entendeu? Pergunta assuntos satélites que a pessoa não tava esperando. Sabe que eu não sei. E aí a pessoa fala, e agora, o que que eu vou responder? Sim. Eu posso criar uma história, mas eu não posso criar todos os elementos da história. E quanto mais assunto satélite você criar, mais você consegue perceber. Essa semana, eu não sei se eu joguei a comentar com você, a gente deu uma notícia na rádio que a gente sempre brinca disso de, acho que eu contei sim, de traições, essa que eu te falei aqui em off da mulher lá que descobriu a amante que foi visitar o cara no hospital. Enfim, a gente sempre comenta disso. E há umas duas semanas, apareceu um caso da mulher que o cara saiu, falou que ia beber com os amigos, e ok, chegou de manhã, ela fez um café da manhã pra ele e tudo mais, apitou o celular dela, eles tinham o celular linkado naqueles aplicativos de malhar, eles malhavam junto e tal. E aí deu que das duas às três da manhã ele perdeu 500 calorias. Aí ela catascou e foi embora. Putz. Pescoi. Enquanto o cara tinha que estar dormindo, o cara queimou. Perdeu 500 calorias em uma hora bebendo com seus amigos. Alguma coisa errada. Nossa, mano. E aí ela descobriu que ele tava com a amante, que das duas às três foi o momento ali do fight. Caramba. Que ele gastou 500 calorias. A tecnologia. Olha que maravilhoso, cara. É um não-minta pra mim tecnológico. É um não-minta pra mim tecnológico. Falando nisso, detector de mentira funciona? Não. Não, porque justamente o que ele faz? Ele vai analisar a parte mecânica, a parte biológica. Ele vai mexer o que ali? Batimento cardíaco. Temperatura. Transpiração. Muitos veem a pupila, né? Se dilata ou não. Só que imagina. Imagina eu chegar pra você e falar assim, vou colocar um polígrafo em você. Eu já vou recuar. Você já viu a síndrome do jaleco? Já ouviu falar disso? Que as pessoas quando vão pro hospital, ela aumenta a pressão, fica com medo porque não sabe o que o médico vai falar? É a mesma coisa. É a mesma. Você colocado numa situação de pressão, você vai mudar. Só que então, como é que eu posso fazer uma análise psicomportamental? Então vamos lá. Se eu sei que aquela pessoa tá sendo interrogada, eu falei isso do Henry. Eu falei assim, do jeito que ele tá conversando com o Cabrini, tinha muitas vezes que ele ria. Então, pode ser um caguete dele? Pode. Eu não posso desconsiderar isso. Mas você teria que analisar outro material. Mas Cabrini e tal. E aí o que aconteceu? Uma pessoa que estudou com ele na faculdade de medicina, entrou em direct comigo e falou assim, Ricardo, ele é assim. Porque ele tem um dentinho pra fora e ele sempre fica meio que parece que tá rindo. E no vídeo eu falo, parece que ele tá. Mas eu não posso confirmar porque eu não tenho mais material dele. Se ele é assim naturalmente. Aí você pega uma pessoa primária. Ah, ele tá rindo. Ah, ele tá aqui. É diferente de uma pessoa só fazer um... Que é o da soberba. Eu não gosto mais de falar... O nome certo é Dupping the Light ou Sorriso Psicopata. Eu não gosto mais de falar que é o Sorriso Psicopata. Porque as pessoas acreditam que psicopata é sempre uma pessoa ruim. E não uma metáfora de entender que é simplesmente aquela soberba de... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sim. Você entendeu? Ou tem coisas que eu sei que você não sabe. E você não consegue me pegar. Não é por isso que eu sou um psicopata. Simplesmente eu tô achando que eu sou coringa. Eu me acho. É isso. Você entendeu?